Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de Bom dia Roseli Amorim, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia Jonathan, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem, começando agora mais uma edição do Jornal da Onda, desta quinta-feira, primeiro de novembro. A décima terceira semana nacional de conciliação se realizará entre cinco e nove de novembro de dois mil e dezoito em todo o país. A Prefeitura de Piuí firmou parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que nos dias cinco a nove de novembro aconteça também a semana de conciliação de IPTU e SS entre outros tributos. Confira a matéria. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Semana nacional de conciliação será realizada de cinco a nove de novembro. A décima terceira semana nacional de conciliação se realizará entre cinco e nove de novembro de dois mil e dezoito em todo o país. A campanha em prol da conciliação realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde dois mil e seis envolve os tribunais de justiça, tribunais do trabalho e tribunais federais. Para a semana nacional da conciliação, os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Mais uma vez, o juiz doutor César Iotti fala ao Jornal da Onda sobre o assunto. Olá, Roseli, tudo bem? Obrigado mais uma vez para abrir espaço para nós. Realmente, a partir de segunda-feira, do dia cinco ao dia nove, vamos ser a Semana Nacional da Conciliação, que está super envolvido nisso, podia fazer o pedido via internet, mas agora como está muito próximo, não dá mais. Mas se a pessoa quiser comparecer no fórum da meio-dia a seis, nós vamos fazer uma logística aqui especial no fórum, principalmente questões de PTU, que a prefeitura vai estar aqui com a gente para tentar fazer o acordo. Pode vir no fórum, nós vamos localizar o seu processo e nós vamos tentar fazer o acordo, se for possível. Tem muitas pendências, Roseli, muitas. Por exemplo, no final do ano passado, foram distribuídos mil e quinhentas execuções fiscais. Isso para a nossa comarca, com duas varas, foram setecentos e cinquenta processos para uma vara, setecentos e cinquenta processos para outra vara. É muita coisa. E as pessoas esquecem que o IPTU, se não pagar, a casa vai para leilão, tem bloqueio da conta da pessoa, vai ser negativada e vai para leilão. Então venha para o fórum essa semana dos cinco a nove, tenta resolver essa situação, porque isso vira uma bola de neve que a pessoa fala, ah, eu não sabia, ainda ia acontecer o pior. Então tenta vir para o fórum e vamos tentar resolver aqui. Vai vir dois procuradores da prefeitura, num esquema especial que nós vamos fazer aqui no fórum. Foi reservada uma sala própria para essa semana e vamos fazer acordo sim. Convocamos todos os conciliadores, alguns estagiários, vai estar todo mundo ajudando aqui. Venham para o fórum para fazer acordo. O prefeito Adeberto José de Mello, Deco, falou que essa semana servirá para que as pessoas que já constem pendências de pagamentos tributários na justiça, ou seja, que tenham processos de inadimplência, possam se dirigir ao fórum de Piuí para negociar o pagamento. Essa parceria, né, com o Tribunal de Justiça é justamente para beneficiar o contribuinte. O contribuinte que está inadimplente com a prefeitura, né, com relação ao IPTU, ISS e outros tributos, né, que já foram ajuizados, né, tem que aproveitar esse momento aí para regularizar a sua vida, né, junto com a prefeitura. Durante este período, o Departamento Jurídico da Prefeitura estará disponibilizando um advogado para acompanhar as negociações a todos os cidadãos que necessitarem. Vão ter duas pessoas do jurídico da prefeitura, mais a equipe do fórum, que vão fazer a triagem dos processos, essa pessoa vai ser chamada e vai ser feita conciliação e homologada pelo juiz. Basicamente, essa conciliação consiste numa chance do contribuinte requerer um, a retirada de multa, juros e um eventual parcelamento, que é muito benéfico e que a prefeitura fez esse refis anteriormente, mas ele venceu em agosto e que não poderia fazer mais. Lembramos que após esta semana de 5 a nove de novembro, não adianta procurar a prefeitura, porque os débitos não serão negociados. Agora são oito horas e trinta e seis minutos. Um grupo de motoristas do setor de saúde da prefeitura participou de uma reunião da Câmara e esses motoristas pediram a intermediação dos vereadores junto à prefeitura, para que eles voltassem a receber o adicional de insalubridade. O motorista Elton John, o rajadinho, disse ao Jornal da Onda que esse adicional foi cortado há oito anos e que eles teriam direito a esse benefício. Já estamos aqui da insalubridade, né? Já que ela tem oito anos que ela foi tirada de nós, motorista da saúde, né? E devido que já veio um perito aqui em Piuí, fez o laudo que a gente demandou contra a prefeitura, ganhou a causa e assim que eles falam, né? Que a gente é meio lego, tá só o juiz assinar, pra ver que a gente recebe, né? Que é o direito nosso que todas as cidades de município perto de Piuí e de outras cidades, de outros estados que a gente conhece, todo motorista da saúde recebe a insalubridade. O Jornal da Onda recebeu a ligação de um operador de máquinas da prefeitura, ele questionava a falta do adicional de insalubridade para os operadores de máquina. O Jornal da Onda ouviu também o engenheiro de segurança do trabalho, João Batista Bocário Júnior, que presta assessoria ao setor de RH da prefeitura. Vamos ouvir. A questão dos adicionais de insalubridade, de periculosidade, o próprio nome já diz que são adicionais. A prefeitura, como eles estão dizendo, há oito anos atrás, uma outra gestão, foi feito um trabalho na época de diagnóstico de todas as funções da prefeitura, para deixar claro quais aquelas que tinha ou não o direito. Porque se ele for pago indevidamente, o empregador de modo geral, ele nem se fala em prefeitura, qualquer empregador, ele pode vir a ser penalizado, ou pelo INSS, ou pela Receita Federal, pelo Ministério do Trabalho. E aqueles que têm realmente o direito, no caso dos operadores de máquina, como eles operam máquina, o que vai ter ali é o ruído. Um agente nocivo é o ruído. Então pode haver, se tiver acima do limite de tolerância, que é 85 decibéis a cada oito horas de trabalho, e isso tem que ser oferido por um dosímetro que será colocado num operador, não se precisa colocar em todos, coloca num operador que vai representar todo aquele grupo homogêneo de trabalho. Se tiver acima, se chegar a 90 decibéis, tem que ser dado o protetor auricular, tipo concha, tipo inserção, pra ter um índice de atenuação de 20 decibéis, por exemplo, vai chegar só 70 no ouvido. Mas ele vai ter que usar. Ele vai assinar que recebeu e vai ser usado. Se o operador não usar o EPI, ou chamar de EPI, ele pode ser inclusive receber uma advertência. A prefeitura de Pinhoí, diferente da prefeitura, outras prefeituras que é seletista, ela não tem como advertir. Ela tem que abrir um processo, um processo interno, me parece, porque ele é concursado. Um processo administrativo, porque ele é concursado. Diferentemente de uma empresa que pode fazer uma, ela pode fazer uma advertência verbal por escrito, suspensão e demissão por justa causa. Porque a obrigação do patrão, do empresário, é pagar insalubridade zero. Ele não pode, ele não nocivo. Esse é o foco da segurança do trabalho. E o E-Social é como, o E-Social veio agora pra formatar isso de uma forma muito rígida. Formatar de uma forma muito rígida. As empresas, é lógico que é cobrado. O Ministério do Trabalho não tem fiscalização. Sobre os motoristas, Júnior Pocaro disse ser necessário analisar cada setor. Então vai ter que ser feito, apesar do cargo ser único, porque o concurso é só pra motorista, depois ele é alocado pros diversos setores. Então é preciso analisar cada setor. Então, aí tem que analisar. Quem dirige, por exemplo, um carro pequeno que vai levar paciente em passo, ele não tem nenhum agente nocivo. Ah, Júnior, mas ele pode bater o carro. Pode, como qualquer outra pessoa pode bater. Isso não é previsto em lei como adicional. Eu entendo que agora nós vamos ter que ver pra cada setor que ele tá alocado. Aí sim, se for, ele vai fazer jus ao adicional insalubridade. O que não pode hoje, pelo que eu tenho aqui conhecimento na Prefeitura e desde o trabalho que há oito anos atrás, fui até na gestão de oito anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com o funcionário da Prefeitura, nós fizemos um diagnóstico geral. Que tinha casos absurdos, casos até de secretárias que recebiam adicional insalubridade. Com o entendimento que o adicional vem a ser a pra aumentar salário. Na verdade, o adicional pode ser posto e tirado a qualquer momento. O engenheiro explicou ainda que não compete ao motorista de ambulância ter contato com o paciente, sendo restrito a função de dirigir o veículo e que é necessário transportar uma enfermeira habilitada para atender o paciente. Obviamente que nós, enquanto cidadão, se você vê uma pessoa caída no chão, você, como cidadão, como qualquer cidadão, independente se é funcionário da prefeitura ou não, você vai dar o socorro ali. Mas o motorista de ambulância, ele não tem habilitação pra isso. A habilitação dele é dirigir. Ele não pode, ele não pode falar, Júnior, mas então deveria andar com o enfermeiro. O certo é andar com a enfermeira, assim, dentro do carro, porque ela sim tem habilitação pra isso. Então, o motorista de ambulância, nós vamos ter que analisar caso a caso, que é criar o procedimento. É igual o motorista do caminhão de lixo. Eu tenho o gari que recolhe o lixo. Esse sim, ele tem contato com o lixo, que pode ter fezes, pode ter urina, pode ter uma seringa. Entretanto, o motorista não, ele vai estar dentro da cabine. Aliás, ele não pode nem descer da cabine. Se ele descer da cabine, ele corre o risco desse caminhão soltar o freio de mão dele e provocar um dano muito maior. Eu, enquanto profissional da área, eu tenho que analisar todos os riscos e o risco maior dele é não descer da cabine. Questionado se os motoristas receberão o adicional de insalubridade, o prefeito Deco de Melo disse que vai acatar o que está na lei. Então, Roseli, é, a gente, nós somos regidos por leis, né? Então, a gente tem que obedecer a lei. Se a pessoa tem direito, vamos pagar. Se não tem, não vamos pagar. Espero que as pessoas entendam isso, né? Porque nós estamos aqui com um técnico e um técnico de gabarito, né? Que ele vai nos auxiliar nisso aí. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, quem tiver direito vai receber, né? E infelizmente, quem não tem direito, não vai receber. E essa insalubridade, né? Periculosidade, não pode caracterizar um adicional de salário. Tem que caracterizar realmente pela função que ele exerce, né? Então, nós estamos aqui bem assessorados e não vão cumprir realmente o que a lei determina. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e três minutos. Por volta do meio-dia de ontem, uma loja de eletroeletrônicos localizada a rua Dom Pedro II, no centro de Pinhui, foi assaltada por um menor de treze anos de idade. Conforme e conforme imagens registradas pela câmera de segurança da loja, o menor entrou na loja, onde estava somente uma atendente, olhou as mercadorias e, em seguida, fechou a porta, em poder de uma faca, anunciou o assalto. O sargento João Paulo, da Polícia Militar, falou com o Jornal da Onda e nos relatou o acontecido. Nessa data, por volta de meio-dia e trinta, recebemos uma informação, através do telefone cento noventa, de que havia ocorrido um assalto, né? Um roubo com faca, de um estabelecimento comercial localizado na rua Dom Pedro II. Deslocamos até o local, onde a proprietária nos relatou que o indivíduo é de cor negra, trajando um moletom escuro, com capuz, chegou na loja, pediu algumas informações sobre preços de produtos eletrônicos. Em determinado momento, ele fechou a porta, puxou a porta lá do estabelecimento, sacou uma faca, uma faca de cozinha pequena, e anunciou o assalto, exigindo todo o dinheiro do caixa. Ele obrigou a proprietária a abrir o caixa, retirou o dinheiro, que até então a proprietária não sabia a quantia exata, e evadiu correndo, sentindo ali a rua Joaquim Beijo. De imediato, nós conseguimos acessar as imagens do sistema de câmeras lá do comércio. Foi possível pegar as características do indivíduo. de posse dessas informações. Nós obtivemos informações que esse menor, esse autor seria o menor de 13 anos de idade, que ele havia fugido de casa nessa manhã. Conseguimos fazer contato com a mãe dele, ela disse que no momento ele estava até atrás dele, ele estava nas proximidades do pedágio. Ao notar a mãe dele, os familiares, ele correu para o meio do mato. Em contato com a mãe, nós conseguimos realmente constatar que as vestes dele coincidiam com as vestes do autor do roubo, que foi visto pelas câmeras. Iniciamos um rastreamento pelas estradas vicinais, conseguimos localizá-lo na região dos campos, transitando a pé numa estrada de chão lá. Ele pontualmente, ao ser abordado, já confessou o crime, foi encontrado o dinheiro com ele, foi R$ 125,00 localizado com ele. Ele confirmou o furto, nos mostrou o local onde estava a faca utilizada. Tendo exposto, ele foi apreendido, conduzido para a delegacia juntamente com a responsável legal. Como eu já disse, encerramos o BO, foi encaminhado para a delegacia juntamente com a faca utilizada, o dinheiro recuperado e agora vai ser a as providências da do delegado, né? Da autoridade judiciária, fica a cargo deles lá, na delegacia. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas quarenta e sete minutos. No feriado prolongado de finados, entre esta quinta-feira primeiro, que teve decretado pelo governador do estado como dia para comemorar o dia do servidor e quatro, domingo, a concessionária B Nascentes das Gerais, responsável pelo sistema MG zero cinquenta BR dois meia cinco BR quatro nove um, prevê que cerca de cento e setenta mil veículos utilizem a principal ligação entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa entre Minas e São Paulo. Para garantir mais conforto aos usuários, a concessionária reforçará suas atenções nos serviços de guinchos, nas inspeções de tráfego, no centro de controle operacional, atendimento ao usuário e praças de pedágio. Em caso de qualquer incidente, o centro de controle operacional poderá ser acionado vinte e quatro horas pelo telefone zero oitocentos dois oito dois zero cinco zero cinco opção dois. As obras que possam causar interferência no tráfego serão suspensas durante o feriado, exceto as do quilômetro trezentos e vinte e seis e do quilômetro trezentos e cinquenta e dois da MG zero cinquenta que acontecem sob a operação pare e siga vinte e quatro horas em virtude da obra de reforço estrutural das pontes sobre o rio grande divisa dos municípios de Alpinópolis e São João Batista do Glória e rio Bocanha Passos. Respectivamente, e também no quilômetro cento e vinte e dois reforço estrutural da ponte sobre o rio Itapecirica em Divinópolis para reforçar a segurança viária nesses trechos foram instaladas placas de atenção indicando os pontos sobre intervenção além de dispositivos de sinalização noturno para alertar os motoristas. O gerente de operações da concessionária Marcelo Aguiar reforça a importância da prudência na direção e alerta para que os motoristas realizem ultrapassagens em trechos permitidos e com ampla visualização. O sargento Júlio da Polícia Militar Rodoviária de Piuí falou com o Jornal da Onda sobre o feriado nas estradas. Bom dia Roseli e todos os ouvintes da Onda Oeste. Roseli, iniciamos mais um feriado nacional, feriado de finados, né? E já estamos realizando as operações para nós da Polícia Rodoviária eh Militar de Minas Gerais. O feriado inicia-se na data de hoje, quinta-feira, com as operações até no domingo. Durante esse feriado nós vamos intensificar as operações por tudo o trecho de de rodovias da nossa área, né? Com fiscalizações, abordagens e também o uso do aparelho etilômetro, as fiscalizações com a chamada lei seca, né? Pra coibir aí os condutores fazerem o uso de bebida alcoólica e estarem transitando, dirigindo seus veículos. Nós também vamos ter uma ênfase eh nessas fiscalizações durante esse feriado referente aos abusos em excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos ou inadequados. também vamos fiscalizar bastante nesses dois aspectos na tentativa aí de prevenir possíveis ocorrências de acidentes. Nós vamos eh nessas intensificações da das operações, né? Buscar que cada vez menos eh a gente tenha índices de acidentes, né? Com ocorrência aí também de possíveis vítimas no trânsito na na nossa região. Pra isso fica algumas dicas para os condutores. Primeiro aí respeitar os limites de velocidade, as sinalizações, né? Cuidado com as ultrapassagens, né? Não realizá-las em locais proibidos ou inadequados e uma de grande importância pra nós aí o respeito da condução dos veículos sob o efeito de álcool. Pedimos aí aos condutores que se for beber não dirijam, né? Tenham aquele conhecido motorista da rodada, né? Pra que a gente possa evitar esses de sabores, né? Eh no trânsito nosso aí correndo o o final de semana aí tranquilamente pra todos nós. Então as dicas principais são essas, né? E há uma possibilidade também, Roseli, eh de chuvas nesse período. Então, né? Nesse período se houver essas chuvas a gente pede uma que os motores redobrem sua atenção principalmente quanto ao excesso de velocidade ou até melhor dizendo a velocidade inadequada, incompatível para o momento. Às vezes o motorista não tá com aquele excesso de velocidade, mas pra aquele período local devido à chuva ele está com uma velocidade incompatível para o momento, né? Então essas são as dicas aí e que nós todos tenhamos um ótimo feriadão aí que tudo transcorro na maior tranquilidade em nossas rodovias. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas e cinquenta e dois minutos acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura a sessenta quilos é cotada em Varginha a quatrocentos e sessenta reais. A saca de milho sessenta quilos é vendida em Buritis a trinta e cinco e três. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo a cento e nove e noventa e um. Arroba do Boi Gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e dois reais. As informações são do site Agro Link. Você próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e três minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O horário de verão de dois mil e dezoito começa na primeira hora deste domingo quatro. A meia-noite os moradores de dez estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em uma hora. O ajuste vale para as regiões sudeste, sul e centro-oeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Irá vigorar até o terceiro domingo de fevereiro de dois mil e dezenove, dia dezessete. Neste ano, o horário de verão, de verão, perdão, foi encurtado. Até o ano passado, o horário de verão se iniciava no terceiro domingo do mês de outubro. Em dezembro de dois mil e dezessete, o presidente Michel Temer assinou o decreto que encurtou o período de duração do horário de verão, atendendo a pedido do Tribunal Superior Eleitoral para que o início do horário de verão não ocorresse entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Cinquenta e seis por cento dos candidatos do Enem dois mil e dezoito terão que jantar o relógio para o horário de verão no dia da prova. O Palácio do Planalto chegou a informar no início do mês que a pedido do Ministério da Educação, a entrada em vigor do horário seria adiada para o dia dezoito de novembro, a fim de não prejudicar as provas do Enem, mas acabou decidindo manter a data de quatro de novembro. As mudanças na data de início do horário de verão chegaram a causar confusão. No dia quinze de outubro, usuários de telefone celular reclamaram da mudança automática do horário em seus aparelhos para o horário de verão. No Twitter, muitos consumidores reclamaram ter perdido uma hora de sono em pleno retorno de feriado e cobraram explicações da TIM. A maioria relatou ter um iPhone, mas também houve queixas de donos de aparelhos com sistema Android. Na semana seguinte, mais clientes de operadores de celular passaram pela mesma situação em que os relógios e seus aparelhos foram adiantados de forma automática para o horário de verão. Agora são oito horas e cinquenta e cinco minutos, confira a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, primeiro de novembro, a previsão para Piuí e região é de sol com nuvens, pancadas de chuva, a tarde e a noite, probabilidade de quinze milímetros. A temperatura varia entre dezesseis e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar entre quarenta e seis a oitenta e nove por cento. A previsão para o feriado e o fim de semana em Piuí e região continua a mesma, sem muita variação. As informações são do site Climatempo. Oito e cinquenta e seis, Roselia Morim, o Jornal da Onda volta segunda-feira, cinco de novembro. Bom feriado a todos, bom fim de semana e até segunda, né? Bom dia, Jonathan. Bom dia. É isso mesmo, ficamos por aqui, um bom feriado, um iluminado final de semana a todos e até segunda, às oito e meia da manhã. Um bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação, emprestação de serviço. Jornal da Onda. Moda. Trat technology, medias, USD DJ